Tá, mas é muito satisfatório a gente poder comer o que a gente quer, a hora que a gente quer, né? Eu falei, eu aposto com você que eu tenho muito mais satisfação que você, porque eu não faço isso nunca. Então quando eu faço, pra mim é um acontecimento, o meu nível de satisfação, tem um paulinho dentro da minha cabeça que tá soltando rojão, sabe? É um monstro, né? Agora você, de novo. Ai, dá mais um pedaço, vai, não foi suficiente. Não é isso que a gente quer. Sabe, quando os Rolling Stones cantaram, I Can Get No Satisfaction, é a tradução de como funciona a mente humana. Se você viver de recompensa, você vai diminuir cada vez mais o valor dessa recompensa e, consequentemente, diminuir cada vez mais o tempo que ela dura. Você quer 100 mil reais ou você quer um Rolex? O que vai durar pra sua vida? 100 mil reais? Deixa 100 mil reais em cima da sua mesa pra ver. Daqui, do jeito que a gente tá, daqui um mês, mas enfim. Deixa 100 mil reais em cima da mesa daqui um ano. Você vai ter quanto? Se tiver, sei lá, 10% de inflação, você tem 10. Deixa um Rolex no seu punho no próximo ano, de 100 mil reais. Quanto você vai ter daqui a um ano? Qual foi a satisfação? O quanto ele te lembrou das coisas que você passou e que te deram condições pra conseguir comprá-lo? Esse talismã, o carro que você anda, o relógio que você veste, a roupa que você usa, o perfume que você escolhe. Essas coisas, elas têm de lembrar de todas as coisas difíceis que você, de novo, viveu na sua vida. Porque a vida é difícil. Alô, bom dia. Ai, eu tenho um gatilho. Cara, para. Se você tá criando gatilho porque você precisa pagar a conta de luz de casa, aliás, a conta, sei lá, do McDonald's, você vai ter gatilho uma hora pra pagar a luz da sua casa. Aonde vai parar isso daí? O ser humano, ele não foi feito pra ter essa fragilidade. O ser humano, ele foi um... O ser humano é um bicho que ele sobrevia a leão querendo comer ele. O que ele fazia? Ele saia pra caçar de noite, né? Pra justamente fugir dos leão, das hienas, que iria comer ele. Ele não é um ser frágil. Ele é um ser antifrágil. Então, quando a gente olha, e aí a gente junta tudo que a gente falou até agora. A vida é cheia de problema. Como que a gente... O que foi o valor pra mim mais importante pra conseguir determinar o que eram meus objetivos? A gente chega em outro cara. Nasci em Nicholas Taleb. Que escreveu antifrágil. E o ser humano, ele é antifrágil. E o que é o conceito de antifragilidade? Não é robustez. Frágil é o quê? Caiu, quebrou. Robusto é o quê? Caiu, não quebrou. E o antifrágil? Caiu, melhorou. E assim que é o ser humano. Você aprende das porradas que você leva, dos erros que você comete, dos arrependimentos que você tem. Isso eleva o teu nível de atenção. Por quê? Porque a gente aprende muito mais quando dói do que quando não dói. E é por isso que com 40 anos, depois de eu ter apanhado a vida inteira, tá lá o recman pra quem quiser ler. Você tem 3, 4 vezes mais consciência do que quando você tinha 20. 20? O que aconteceu de ruim? Sua mãe não comprou pra você sua bicicleta? Ai, não ganhei meu Atari. Nossa, que problema. Você tomou um toco. Exatamente. Ai, a menina me deu um fora. Pô, com 40 você tomou todos os fora da vida. Aliás, você tá descobrindo que a sua mulher às vezes te dá uns fora assim, que você fala, cara, acho que ela me ignorou, velho. Aliás, você tem meios até pra lidar com isso. Total, total. Agora, sabe, Paulo, que... Você conhece o Rio? Conheço. Então, eu morava no início da Alda Boa Vista, né? E o Alda Boa Vista é aquela montanha que leva pra Floresta de Tijuca. E eu comecei a correr. Nessa época. Cara, só que eu chegava no número 1433, parecia que a minha energia acabava. E eu não conseguia passar daquele lugar. Eu não conseguia passar daquele lugar, eu não conseguia passar daquele lugar. E aí, assim, esse 1433 dava dois quilômetros e meio, mais ou menos, da minha casa. E até o topo dava cinco. Então, eu tava na metade. E, cara, o que foi interessante, eu acho que foi uma coisa que eu criei na minha cabeça. Que a primeira vez que eu passei desse 1433, eu fui até o topo. Eu não parei mais. Então, assim, não foi falta de energia. Eu criei algum condicionamento. Eu não sei também, porque tinha uma montanha aqui. Eu não sei se o vento batia e jogava pra baixo. E era mais difícil superar esse pedaço. Ou se ele tinha uma inclinação maior que me fazia parar e depois ficava um pouco mais plana. Porque era uma montanha, né? E aí, uma vez eu consegui passar e eu fui até o topo. Eu falei, cara, venci a montanha. Aí, tipo assim, na mesma semana, eu tava lá correndo, tipo assim, pota, venci a montanha. Sou um campeão e tal. Cara, me passa um senhorzinho de 70 anos por mim. Mas ele me passa, assim, tipo, numa velocidade. Eu falei, cara, eu sou um merda. Não é possível. E aí, eu comecei a treinar mais ainda. Cara, eu cheguei num pace de 6,5, subindo uma montanha inclinada pra caramba. Por culpa do velhinho, cara. Eu fiquei com a raiva daquele velhinho. Eu fiquei com a raiva daquele velhinho.